E assim, tudo começou! E aê! Eu sou o Caos, e vou contar sobre o do Gênesis, de uma música eletrônica que a galera mais pede aqui no canal. O Psytrance, ou Trance Psicodélico, e para os íntimos, Psy! O estilo nasceu nas praias de Goa, na Índia. A região se firmou com o destino dos mochileiros e rips no final dos anos 60. As festas nas praias se tornaram um costume local. Na virada dos anos 80, a música passou a ser eletrônica. Aos poucos, DJs e produtores europeus, como Goa Gil, Mark Allen e Yot, começaram a desenvolver uma vertente influenciada pelo medicismo indiano, por sons étnicos e pelo rock psicodélico. E foi neste momento que surgiu o Goa Trance! A ideia central não era mais o ritmo, mas sim a viagem, proporcionada por os intensos de efeitos de estúdios e de timbres exóticos. Em meados dos anos 90, depois de um acordo de vistos entre Índia e Israel, muitos jovens e sem saídos dos rígidos anos de serviço militar israelenses, passaram a se jogar nas redes de Goa. E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Oh, my God. Oh, my God. I have taken drugs before, and I had a real good time. I have taken drugs before, and I had a real good time. I have taken drugs before, and I had a real good time. I have taken drugs before, and I had a real good time. I have taken drugs before, and I had a real good time. I have taken drugs before, and I had a real good time. I have taken drugs before, and I had a real good time. I have taken drugs before, and I had a real good time. 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 And I had a real good time, and I had a real good time. no canaááááááalo.